Nesse vídeo, o Dr. Joe Dispensa revela como nossos pensamentos, emoções e crenças não apenas moldam nossa realidade, mas também tem o poder transformador de redefinir os limites do possível. Nesta exploração fascinante, mergulhamos na compreensão de como a mente e o cérebro se entrelaçam em uma dança intricada de percepção e criação, desafiando conceitos estabelecidos e convidando-nos a expandir nossa compreensão do que significa ser humano. A sua opinião é muito importante. Sem mais delongas, bora para o vídeo! O que afunda no cérebro, liga no cérebro e de repente a pessoa começa a se sentir mais como ela mesma. Há uma integração, então começamos a perceber esses estados elegantes, onde havia coerência global e, em outras palavras, estávamos medindo muitos compartimentos do cérebro simultaneamente. E quando as ondas estão funcionando em ordem, quando elas estão trabalhando em coerência, então todo o cérebro está funcionando como uma sinfonia e você começa a se sentir completo e você começa a se sentir claro e você pode pensar que você é coerente, você pode ter uma visão ou uma intenção do futuro. Bem-vindo de volta ao show! Pessoal, meu querido amigo está aqui hoje, a primeira pessoa na história do show a aparecer três vezes, então isso diz algo desde o início e deixe-me dizer o porquê. Ele é brilhante e eu gosto muito do meu tempo com ele e sei que todos vocês também. Se você é novo no programa, o isso será algo que você vai querer compartilhar com o máximo de pessoas possível. Você ama e se preocupa com o meu convidado. É o Dr. Joey Dispesa. Cara, difícil de descrever, acho que eu diria que ele é provavelmente o melhor cara do planeta que olha para o potencial da experiência humana. E a combinação de tipo de coerência cerebral e cardíaca, neurociência, epigenética, a combinação de todos esses elementos diferentes em uma pessoa. E ele entrega de uma forma que você possa entender. Ele é o cara mais inteligente da sala, mas nunca sente a necessidade de deixar você saber isso. Então, ele está de volta para compartilhar um pouco de sua sabedoria sobre nós hoje, Dr. Joey Vitale. Obrigado por estar de volta aqui. Estou tão feliz por estar aqui com você e feliz em vê-lo. Também amo o nosso tempo juntos. Então, há muito o que vamos cobrir hoje, ok? No que você está trabalhando agora? Embora você... Estou muito animado, porque quando estávamos nos separando para fazer isso, você está tipo, eu provavelmente estou mais animado agora do que nunca na minha vida. Então, vamos começar por aí. Sim, o que aconteceu nos últimos dois anos? Corremos essa semana eventos longos e é uma imersão total. E pouco antes da Covid, tivemos um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia, em San Diego, para estudar algumas das coisas fenomenológicas que têm acontecido na biologia das pessoas. porque tivemos numerosos testemunhos de algumas das mais coisas incríveis que eu quis. Se você me perguntasse há três anos atrás, quando eu estava pela primeira vez no seu programa, eu veria algo assim? Ou você acha que veria algo assim? Eu provavelmente diria que talvez uma vez na minha vida. Eu ficaria super feliz, então, cegos, vendo pessoas surdas, ouvindo pessoas em cadeiras de rodas, de derrames, com paralisia, andando de novo. Quero dizer, essas são atualizações profundas biologicamente. Eu acho que se você ensinar às pessoas o quê e o porquê, então como fica mais fácil? Porque se torna prático. E quando as pessoas entendem o quê e o porquê, elas atribuem significado ao que estão fazendo e ligam seu córtex pré-frontal, que essa função executiva no cérebro realmente amortece os circuitos que não têm nada a ver com mais nada, mas aquele pensamento único, certo? Ao explorar as profundezas do poder da mente e do cérebro com o Dr. Joey Dispenza, somos levados a um território de descoberta e potencial. Que insights, que ideias você ganhou com essa jornada? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e junte-se à conversa sobre como podemos expandir nossas capacidades mentais e explorar novos horizontes de compreensão e transformação. Seja parte desta comunidade de exploradores do conhecimento e da consciência. Aguardo ansiosamente para ler suas experiências e insights. Então, quando você entende o quê e o porquê e não há mais nada à conjetura, à superstição, ao dogma, à espiritualidade, que a ciência é a linguagem contemporânea que usamos para desmistificar o místico. Então, quando aquela pessoa está no palco e eles estão contando sua história e eles são o exemplo da verdade, eles estão falando a verdade, certo? Então, eles realmente aplicaram aqueles princípios que antes eram filosóficos, teóricos, que eram basicamente conhecimento. E a aplicação, a personalização, a demonstração criou uma experiência. A experiência é realmente o que nos muda, porque enriquece os circuitos do cérebro. Mas o produto final de experiência é uma emoção, certo? E a emoção é o que ensina o nosso corpo quimicamente a compreender o que a nossa mente compreendeu intelectualmente. Eu olho para o público e as pessoas estão se apoiando. Você sabe, eles estão olhando para a verdade. Eles estão olhando para um exemplo de verdade que é a milha em quatro minutos. Alguém que rompeu um nível de consciência ou inconsciência, que diz que podemos curar por pensar sozinho. Então, qual é a ciência por trás disso? Então, quando começamos a trazer cientistas respeitáveis, pessoas que são bem publicadas, que passam a vida estudando microbiologia e função celular e epigenética e função de ondas cerebrais e todos esses outros diferentes elementos. Milhares de metabólitos em um nível celular que podem ser secretados. Estamos olhando muito especificamente. Quando fizemos esses estudos, então começamos a estudar tudo, sim, e começamos a olhar para cérebros e começamos a olhar para corações. Então, começamos a perceber que as pessoas teriam esses momentos muito, muito transcendentais em que havia uma excitação significativa que acontecia em seu cérebro. E essa excitação, que é tipicamente baseada no medo, na raiva ou na agressão ou na dor, que é uma resposta de sobrevivência. Essa excitação era um êxtase. Essa excitação era uma felicidade. Então, a quantidade de energia no cérebro dessas pessoas durante aquele momento, da única maneira que eu poderia descrever, é conexão. Aquele momento produziu tal nível de energia no cérebro que era centenas de vezes normal. E isso está sendo medido, o que você está fazendo nas varreduras do cérebro. Estamos medindo exatamente em tempo real. E quando vemos esses graus muito altos de energia no cérebro ao mesmo tempo, vemos um alto nível de ordem. Agora, não apenas um pouco de ordem, não muita ordem, como uma quantidade sobrenatural de ordem. Quando você diz ordem, Joey, você quer dizer a coerência entre o cérebro e o coração ou o que você quer dizer com ordem? Quando você diz que tudo bem. Se você está atrasado para um compromisso, você tem que escolher seu filho, tem 10 mensagens que você tem que responder e algo do errado no escritório. A excitação dos hormônios do estresse nos faz entrar naquele sistema nervoso primitivo de sobrevivência. E quando estamos estressados, estamos tentando controlar, estamos tentando prever, estamos tentando organizar nossa vida. Porque esse desconhecido é ou algo pode dar errado, é imprevisível. Então, mudamos nossa atenção para uma pessoa, para outra reunião, para outro lugar. Temos que ir outra hora, outra coisa que temos que fazer. E cada apenas um desses elementos tem uma rede neurológica em nosso cérebro. Porque você experimentou sua esposa, você experimentou seu colega de trabalho, você experimenta o seu você, qual é a sua dor nas costas, seu telefone celular, qualquer que seja, seu relacionamento com tudo físico ou material. E é mapeado neurologicamente no cérebro. Na verdade, o neocórtex é realmente um registro do passado. Então, a ativação desses hormônios do estresse nos faz mudar nossa atenção para todos esses elementos diferentes. E ativamos esses circuitos. E como uma tempestade com raios nas nuvens, o cérebro começa a disparar de forma muito incoerente. Quando o cérebro está incoerente, estamos incoerentes. Quando o cérebro não está funcionando bem, não estamos funcionando bem. Ao mesmo tempo, exato, você está parado no trânsito. Você não pode realmente correr, não há para onde correr. Você realmente não pode lutar, não há ninguém para lutar. E você sabe que realmente não pode se esconder. Então, a excitação desse sistema nervoso primitivo faz com que o coração aumente sua frequência respiratória. Porque esse era o mecanismo de sobrevivência. Se você está sendo perseguido por T-Rex, é melhor você aumentar sua frequência cardíaca e sua frequência respiratória. Então, agora a frequência cardíaca e a frequência respiratória estão aumentando. Mas você não está correndo, lutando e se escondendo a uma mudança fisiológica em seu corpo para a emergência. Sim, e você está pegando toda essa energia vital que você usaria para crescimento e reparos em projetos de construção de longo prazo. E você está explorando todos os recursos do corpo, transformando-os e convertendo-os em química. Então, agora o coração está acelerado, mas você não está usando essa energia. Então, ela está bombeando contra um sistema fechado. Faz com que o coração comece a disparar de forma muito incoerente. E é aí que você para de confiar. É quando você para de amar. É quando você para de comungar. É quando você para de cooperar. É quando você para de realmente criar ou pensando em possibilidades. Não é o momento para aprender. Não é o momento para entrar. E, portanto, as pessoas passam a maior parte do tempo vivendo no estado e nesse estado de excitação. Essas substâncias químicas aumentam nossos sentidos. E estreitamos nosso foco no mundo material. Porque é onde o perigo é. Se algo está atrás da pedra grande e você ouve isso se movendo e está escuro à noite. E você está andando, você vai congelar. E vai estreitar seu foco. E a excitação vai aumentar seus sentidos. E esse tipo de foco estreito torna-se habitual quando as pessoas vivem em constante estresse. Agora, nós conversamos sobre isso em um dos programas em que estivemos. E você pode ativar essa resposta apenas pensando em seus problemas. Então, agora, sua excitação dessas substâncias químicas se torna quase como um vício. Você, na verdade, é o familiar. E você precisa do estímulo familiar para reafirmar que aquele estado emocional, certo? Porque é assim que nos sentimos vivos. Então, pensamos, uau! E se ensinássemos as pessoas como ir desse foco estreito para ampliar seu foco e abrindo seu foco e focando em nada material ou físico. E quando fizemos isso, sentindo o espaço, não sentindo nada, abrindo e ampliando seu foco. Aqueles diferentes compartimentos do cérebro que estavam disparando fora de ordem, incoerentemente, começaram a sincronizar. Entendi agora o que é o fundo do cérebro. Se conecta no cérebro e, de repente, a pessoa começa a se sentir mais como ela mesma. Há uma integração. Então, começamos a perceber esses estados elegantes onde havia coerência global. Em outras palavras, estávamos medindo muitos compartimentos do cérebro simultaneamente. E quando ondas estão trabalhando em ordem, quando estão trabalhando em coerência, Então, todo o cérebro está funcionando como uma sinfonia e você começa a se sentir inteiro e começa a se sentir claro e pode pensar que é coerente, pode ter uma visão ou uma intenção do futuro. Então, quando estávamos fazendo esses estudos, notamos que se pudéssemos ensinar as pessoas a diminuir o neocórtex de pensamento, a mente analítica e a sentir o espaço, Se você está sentindo, não está pensando ou analisando, está sentindo e começa retardando suas ondas cerebrais daquele estado de onda cerebral beta alta, quando você está em sobrevivência, para esses estados de onda cerebral beta inferior e, finalmente, para a alfa. 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 E é o estado criativo. Alfa é o estado imaginário, que é quando a voz em sua cabeça está falando com você o tempo todo. O tempo que o modo padrão desliga e seu cérebro começa a ver imagens e fotos, você começa a imaginar que é um estado imaginário, é um estado criativo. Então, usamos esse estado no estado de criação, mas depois levamos um pouco mais longe. O que se pudéssemos ensinar uma pessoa a desacelerar suas ondas cerebrais ainda mais em teta? E em teta você está em um estado hipnótico. E os estados hipnóticos fazem com que você seja muito sugestionável à informação. E a sugestionabilidade é sua capacidade de aceitar, acreditar e se render à informação como a verdade sem nunca analisá-la. E é exatamente isso que programa a mente subconsciente. As aplicações para isso, todo mundo ouvindo isso, todo o seu estado criativo muda quando você está nesse estado. Também sua capacidade de criar, você até mesmo fazer o caso que a personalidade deles muda. Bem que é uma mudança de personalidade, então eu quero que você aborde isso, porque você tem esse ditado inacreditável, que diz que sua realidade pessoal é ditada exatamente por sua personalidade. Então, volte para isso apenas por um segundo, a aplicação disso e criatividade para as pessoas. Então, é uma mudança temporária, ok? Obrigado por fazer a pergunta, porque também descobrimos que você não precisava ter esses momentos transcendentais. Tudo o que você tinha que fazer era trabalhar na regulação do seu estado interno todos os dias. E os meditadores, novatos, pessoas que acabaram de chegar a um evento que realmente não tinham experiência em meditação, mas inmergiam por sete dias, ok? Nossos dados sugerem que ao final de sete dias, seu corpo parece estar em uma vida diferente, um ambiente completamente diferente. A ciência está apontando o dedo para que haja fortes mudanças ambientais acontecendo na biologia da pessoa. Mas eles estão em um salão de baile. Não há muitas coisas acontecendo em um salão de baile. Mas, então, como isso acontece? Quando começamos a olhar para meditadores avançados que não tinham esses estados transcendentais, mas praticavam meditação todos os dias, havia um efeito de dosagem em outras palavras. Quanto mais eles se autorregulavam, mais resistentes eram as coisas em seu ambiente. que se eu disser a você, Ed, por que você está chateado hoje, e você disser que sou chateado por causa do membro da equipe, eu vou aceitar, porque o que eu ouvi no noticiário era trânsito, eu estava atrasado. O que você realmente está dizendo é, meu ambiente, alguma pessoa, alguma condição, algo em meu mundo exterior está realmente tendo controle sobre a maneira como me sinto e a maneira como penso, certo? Então, isso é um programa subconsciente chamado vitimização. Qualquer coisa que controle você da maneira que você sente, da maneira que você pensa que é vítima até agora. O problema é que, na maioria das vezes, nossa resposta ao ambiente enfraquece o organismo, os efeitos a longo prazo, para realmente começar a regular os sistemas no corpo, certo? Então, isso é incrível. Desde que você reaja ao seu ambiente, e a resposta esteja fazendo com que você fique enfraquecido, você é vítima do seu ambiente. Bem, o que faz sentido. Então, você faria, seja mais suscetível a qualquer coisa em seu ambiente, porque você é uma vítima disso. Mas o processo de mudança é a dificuldade. É que 90% dos pensamentos que você pensa, são os mesmos pensamentos que você pensou no dia anterior. Células nervosas que disparam juntos, conectados, continuam disparando os mesmos pensamentos, continuem fazendo as mesmas escolhas, continuem fazendo as mesmas coisas, continuem recriando as mesmas experiências, que marcam as mesmas redes de neurônios, nos mesmos padrões, tudo pelo sentimento familiar, chamado você. E faça isso várias vezes. E sua biologia, seu neurocircuito, sua neuroquímica, seus hormônios, sua expressão genética, permanece a mesma, porque você é o mesmo, ok? Então, ao invés de sentar tentando meditar por 10 minutos e dizer, eu, então acredito no pensamento, eu não consigo meditar, ou não tenho o suficiente tempo, ou sou uma pessoa muito importante, ou tenho muitos e-mails demais, para responder, é dia do lixo, ou é culpa da minha mãe, é culpa do meu ex, quero reclamar, quero culpar, quero dar desculpas, quero desistir, a bexiga está cheia, eu gosto disso, o que estou fazendo de errado, eles estão agitados, e pacientes. Essa é a personalidade, que foi conectada, e condicionada emocionalmente no passado, que está resistindo ao desconhecido, prefere se agarrar ao sofrimento, e arriscar nas possibilidades. Então, nossos eventos, nos diga, tudo bem, aqui está o conhecimento, e posso dizer agora, com um grande grau de certeza, mais do que nunca, que se você realmente fizer isso, e se ficar um pouco mais longe, do que normalmente faria em casa, seu cérebro mudará, e se você ensinar as pessoas, como fazer isso, repetidamente, e não é diferente, de treinar um animal, o corpo é o animal, você está treinando o corpo, que você está no comando, você está dizendo ao corpo, que não é mais a mente, que você é, a mente sim, e quando você faz isso, essas vitórias, se somam, e de repente, há uma liberação, de energia, lá vai a culpa, lá vai a dor, lá vai o que quer que seja, não importa, se é saúde, não importa, se é riqueza, ou sucesso, não importa, não importa, se é um relacionamento amoroso, uma mudança de carreira, uma experiência mística, seja lá, o que for, a pessoa, de repente, começa a relaxar, no momento presente, agora, vamos desmistificar, o momento presente, as pessoas, acordam de manhã, e pensam, em seus problemas, e aqueles problemas, ou memórias, que estão gravados, em seu cérebro, que estão conectados, a certas pessoas, e objetos, em determinados momentos, e lugares, no momento em que, acordam de manhã, e começam a pensar, em seus problemas, ou no passado, tudo bem, agora, cada um, desses problemas, tem uma emoção, associada, a eles, então, quando eles, se sentem felizes, quando se sentem amargos, quando sentem medo, agora, seus corpos, estão no passado, pensamentos, são a linguagem, do cérebro, sentimentos, da linguagem, do corpo, pensamento, e sentimento, imagem, emoção, estímulo, e resposta, você está condicionando, o corpo, a ser a mente, dessa emoção, subconscientemente, agora, o corpo, está acreditando, que está vivendo, na mesma experiência, passada, 24 horas, por dia, sete dias, por semana, 365 dias, por ano, porque, porque o corpo, é tão objetivo, que não conhece, a diferença, entre a experiência, da vida real, que está criando, essa emoção, e a emoção, que a pessoa, está criando, apenas, pelo pensamento, importante, o corpo, não sabe a diferença, então, o que o ambiente, sinaliza, o gene, que é epigenético, o produto final, de uma experiência, no ambiente, é uma emoção, a pessoa, está sinalizando, os mesmos genes, da mesma forma, os genes, produzem proteínas, as proteínas, são responsáveis, pela estrutura, e função, do seu corpo, e a expressão, das proteínas, é a expressão, da vida, e agora, a pessoa, está realmente, indo, para o destino genético, e quando as pessoas, trabalham, no momento presente, e eles tiram, a atenção, de seus corpos, de todas as pessoas, em suas vidas, todos os objetos, que eles possuem, seu telefone celular, seu computador, seu carro, sua casa, eles não estão mais, se identificando, com onde eles estão sentados, onde eles precisam estar, onde vivem, onde viveram, no passado, onde precisam ir, e não estão pensando, no futuro previsível, do passado familiar, estão se dissociando, de tudo, físico e material, tudo conhecido, que é o momento exato, em que, ligue para ir, além de si mesmo, ok? Agora, quando estamos, naquele lugar, então, no começo, é desconfortável, porque, nossa sobrevivência, é o desconhecido, você tem, mais chance, de sobrevivência, fugindo, do desconhecido, mas, esse desconhecido, é o lugar perfeito, para criar, a partir de então, no processo, não é diferente, de qualquer, reabilitação, em nossos, dois primeiros dias, de nosso evento, realmente, as pessoas, estão basicamente, se reabilitando, de seus estados, emocionais, e hábitos, e, estão sentadas, na presença, desse desconforto, certo? E, o desconforto, é porque, o corpo, está deixando, o conhecido, mas, mas, o corpo, foi condicionado, para ser a mente, no momento, em que você, o leva, para fora, de seu território, familiar, ele vai começar, a dizer, porque você, não desiste, você sabe, que não é muito bom, nisso, isso, você sabe, que você, é mais uma pessoa física, você realmente, não quer fazer isso, você não é muito isso, ou aquilo, e a maioria das pessoas, simplesmente, se levantam, quando fazem a meditação, eles acreditam, nesse pensamento, como se fosse verdade, e agora, a questão, é que, do outro lado, desse pensamento, você pode ficar sentado, por tempo suficiente, até que esse, não seja mais, o pensamento, que você aceita, acredite, e se entregue, bem, então, uau, a próxima pergunta, lá, desse pensamento, o que é o outro, que está do outro lado, daquele familiar, a emoção, posso sentar e trabalhar, com o meu corpo, e acalmá-lo, fica, você fica, eu vou te alimentar, você não vai morrer disso, sua bexiga, não vai explodir, você não vai enlouquecer, e você trabalha, para capturar, esses pensamentos, é chamado, metacognição, se você estiver, naquele, 95% de programação, em que está inconsciente, então, o primeiro passo, para mudar, é tornar-se consciente, de seus pensamentos, inconscientes, tão consciente, que você, nunca ficaria inconsciente, ou deixaria, esse pensamento, passar despercebido, você está dizendo, que a consciência, do pensamento, estar consciente, do pensamento, de alguma forma, perde seu poder, sobre você, exatamente, porque, só porque, você tem um pensamento, não significa, que seja verdade, e se você for deixado, sozinho, para si mesmo, você, começará a acreditar, em cada pensamento, que você pensa, e esse é o problema, então, a maioria dos pensamentos, das pessoas, é baseada, no, que elas, percebem, sobre si mesmas, de seu passado, ou de sua vida, certa, e se você, se pega, reclamando, e culpando, e dando desculpas, e julgando, outra pessoa, e você diz, eu quero ser uma pessoa feliz, bem, uma pessoa feliz, nunca faria isso, os deixaria, infelizes, se, você percebesse, que tem, se sentido culpado, nos últimos 20 anos, você não sabia, que era culpa, porque parecia, que você, e você queria, para sentir alegria, bem, se você pode sentir alegria, isso deve nos dizer, muito, sobre o que você, tem praticado, fazendo, certo, então, a maioria das pessoas, desiste, porque, não sabe, que há algo, do outro lado disso, então, a próxima pergunta, é, quais pensamentos, você deseja disparar, e conectar em seu cérebro, bem, e com atenção, e com intenção, se você continuar, praticando, a fiação, desses pensamentos, você começa, a instalar o hardware, faça isso várias vezes, e ele se torna, como um programa de software, e agora, essa é a nova voz, que você programa, em sua cabeça, que disse, que eu posso fazer isso, eu acredito em mim mesmo, e você criou, até certo ponto, uma nova personalidade, que pode criar, nova realidade pessoal, agora, vamos lá, então, a próxima pergunta é, como vou me comportar, com meus filhos hoje, como vou estar, com minha mulher, vou estar, com meu parceiro, vou estar no trabalho, vou estar, nas minhas chamadas de zoom, vou estar sozinho, como vou, para, que a grandeza, parece, o que, o que o amor, faria hoje, agora, acontece que, se você fechar os olhos, e começar, a imaginar, fazendo isso, se você ensaiar, como você vai ser, nessas certas situações, a evidência, sem dúvida, mostra isso, seu cérebro, começará, a aparecer, do ensaio mental, do ato, que você já fez isso, agora, você instalou o hardware, continue fazendo isso, se torna um programa, de software, e você começará, a agir, como uma pessoa feliz, sem mágica, aí, se você não tem os circuitos, você não pode fazer isso, então, o ensaio, então, está realmente, mudando o cérebro, apenas, por pensar, de forma diferente, o cérebro, que, a experiência, já aconteceu, agora, você tem o hardware, para usar, faça isso, várias vezes, você fica bom nisso, torna-se, mais automático, agora, aqui está, a parte difícil, posso ensinar, emocionalmente, ao meu corpo, como será o meu futuro, antes de acontecer, agora, e isso é muito importante, porque está acontecendo, uma pandemia no mundo, que não tem nada a ver, com o vírus, tem tudo a ver, com o tempo de atenção, aprendizado das pessoas, as pessoas, precisam, de uma descarga, de dopamina, para chamar sua atenção, ou uma descarga, de adenalina, para aprender, e, para que sejam, dependentes, de seu ambiente externo, para regular, seu estado emocional, agora, isso é diferente, agora, agora, eu vou dizer, para você, entrar nesse, seu lindo coração, e eu quero, que você sinta, gratidão, pelo evento, antes que ocorra, bem, eu não posso sentir, porque ainda não aconteceu, sim, esse é o condicionamento, que é a hipnose, então, então, quando você ensina, as pessoas roxas, como criar, coerência rígida, e autorregulação, faz sentido, então, com o cérebro coerente, elas podem manter, a imagem, de seu futuro, elas podem, na verdade, ensaiar, quem elas serão, podem trazer, as emoções, do futuro, deles, agora aqui, esta, a parte legal, incrível, se eles puderem, sentir sua gratidão, antes de sua cura, sua cura, vai começar, se eles sentirem, sua abundância, ou seu valor, antes de terem, sua riqueza, isso começará, a gerar, abundância, se eles, começarem, a se apaixonar, por si mesmos, e se apaixonarem, por si mesmos, amor com a vida, eles vão criar, um igual, essa é ali, se eles estão, maravilhados, com a vida, ou maravilhados, com o momento, eles vão ter, uma experiência mística, se eles são, fortalecidos, eles vão começar, a caminhar, em direção, ao seu sucesso, sucesso, então, quando esperamos, que o mundo exterior, mude, nosso estado interno, isso, é um processo, de condicionamento, porque algumas pessoas, viverão, em falta, e separação, a vida inteira, porque não estão criando nada, quando isso acontecer, então, me sentirei feliz, essa é a ilusão, da realidade, tridimensional, que é, causa e efeito, mas, sentir a emoção, antes da experiência, está causando, um efeito, então, o coração, quando está coerente, tende, a produzir, um campo magnético, externo, de até, 3 metros, de largura, agora, você tem um sinal, wi-fi, agora, quando você tem um cérebro, coerente, o cérebro, pode, realmente, colocar as informações, nesse, sinal, e o pensamento, de sua riqueza, ou, sua saúde, pode ser, transmitido, na frequência, desse coração, emoção, emoções, são o produto final, de uma experiência, certa, epigenética, diz que, é o ambiente, que sinaliza o gene, se o ambiente, sinaliza o gene, e o produto final, de experiência, no ambiente, é uma emoção, essa pessoa, está sinalizando, os genes, antes do ambiente, e agora, eles estão, biologicamente, acreditando, se comportando, e realmente, se tornando, aquela pessoa, então, se a pessoa, sustenta, isso, esse estado, de satanás, e nós olhamos, para meditadores, novatos, que vem por uma semana, e 90% deles, e os metabólitos, não apenas alguns, a maioria dos metabólitos, e meditadores, novatos, sugerem, que seus corpos, estão, em uma vida diferente, então, você está, transcendendo, seu ambiente, as pessoas, perguntam, e o tempo todo, por que, Joey, sempre volta, para a parte, da saúde, do benefício disso, eu vou ficar lá, acabei de perceber, porque você, é um cientista, então, o material, externo, de atrair, o relacionamento, que você quer, ou o dinheiro, que você quer, ou a emoção, que você quer, é uma coisa, difícil de medir, não é difícil, de medir, mas, quando se torna, saúde, ou bem estar, de alguém, é mensurável, certo, então, por exemplo, você diz isso, e isso, é compoderoso, isso é pensar, sobre o poder, desse Joey, capaz de dizer a você, que ele pode, realmente, medir a emoção, a emoção repetida, de medo, e seu impacto, no sistema imunológico, em comparação, com a emoção repetida, de gratidão, ou felicidade, e seu impacto, no sistema imunológico, então, é na verdade, uma coisa, mensurável, e tangível, então, vamos falar, sobre isso, e a outra coisa, que continuamos usando, é o termo, coerência do coração, sem que a parte, vejam o público, está bem, o que é isso, realmente, em unisono, em um ponto, em que você sustenta isso, por um período de tempo, elabora sobre isso, e segue em frente, coerência, é ritmo, é uma cadência, e quando você está com medo, ou está em sobrevivência, e sua frequência cardíaca, aumenta, e sua respiração, a frequência aumenta, suas ondas cerebrais, sobem, para esse estado de excitação, e as pessoas, passam, 70% de suas vidas, antecipando, o pior cenário, que vai acontecer, em suas vidas, e se preparando, para o pior, estresse crônico, faz, o que nos faz, prender a respiração, descobrimos, que você sabe, em nossa pesquisa, e trabalho, com o instituto, de matemática, do coração, e também, algumas das coisas, que temos feito, que se você diminuir, a respiração, diminuirá, as ondas cerebrais, e se ensinar o corpo, a sair da sobrevivência, há apenas uma outra coisa, que ele quer fazer, ele quer criar, certo? Então, agora, imagine, um grande tambor, e agora, você está, tão contraído, que não pode, não pode bater, naquele tambor, enquanto aprende, e ensina uma pessoa, a converter, naquele sistema nervoso, de luta, ou fuga, para o sistema nervoso, de relaxamento, o coração, realmente, começa a florescer, e quando você coloca, sua atenção, em seu coração, temos os dados, posso dizer isso, enfaticamente, e quando o coração, começa a bater no ritmo, ele começa, para informar o cérebro, que é hora de criar, como pegar uma folha grande, e ir assim, essa onda, de energia, vai direto para o cérebro, o cérebro, vai direto no alfa, e diz que, agora, é seguro criar, examine, outras possibilidades, você está, sem sobrevivência, né? Então, quando você toca, o tambor repetidamente, uma onda de som, é produzida, e quanto mais coerente for, mais, ele pode carregar, informações, corretamente, ou, se você jogar, uma pedrinha na água, e jogar, outra pedrinha na água, e soltar, outra pedrinha na água, a água, quando o seu coração, está coerente, a um campo magnético, certo? Você acha, Joey? Isso, como se eu estivesse, apenas curioso, estou pensando em todas as aplicações, de coisas, você sabe, como eu sempre sou o cara, da aplicação, certo? Estou pensando, em um cara, como eu acho, que sou apenas, uma pessoa, como eu observei, que poderia incorporar isso, de alguma forma, você acha, que você assume, alguém, como um tigre, ou um braid, eu acho que estou bem, agora, eu sou um atleta, pensando sobre isso, a maioria dos atletas, a maioria das pessoas, entrando em uma sala de reuniões, para fazer uma apresentação, por exemplo, ou convidar alguém, para sair, quanto mais estressante, eles perceberem, que o ambiente é pior, eles executam, normalmente, sim, então, você pode levar, dois jogadores, que jogam golfe, bola exatamente, da mesma maneira, que o ambiente muda, e, se torna, a percepção, do ambiente, se torna, mais estressante, eu estou certo, você está concordando, sim, para as pessoas, que estão, no áudio, um cara, com um bosque, de tigres, quando é o put, para vencer os mestres, e há 50 bilhões, de pessoas assistindo, e é para, o legado, que tudo está diminuindo, para ele, seu batimento cardíaco, provavelmente, está mais regulado, ele tem mais coerência cardíaca, naquele momento, então, ele está em um estado criativo, enquanto o batimento cardíaco, da outra pessoa, está aumentando, eles são uma incoerência, completa, e eles não podem criar, e funcionar, e a incoerência, faz com que, você analise demais, e descobrimos, que, se você analisar, qualquer coisa, sua vida, por conta própria, dentro de, alguma emoção, perturbadora, você fará, seu cérebro, piorar, 100 vezes, em outras palavras, você está pensando, no passado, seus pensamentos, estão despertando, o cérebro, mas, para aquele estado, de sobrevivência, agora é, quando, focamos demais, é, quando pensamos demais, para que, você tenha, a capacidade, de fazer tudo, o que sempre fez, de outra maneira, se você, você se condicionou, no estado de ansiedade, ou caos, ou medo, repetidamente, então, você cria uma personalidade, que cria esses elementos, em sua vida, então, você reforça isso, com sua experiência, você pode, então, fazer a mesma coisa, de outra forma, esse é o meu ponto, esse é o meu ponto, então, então, a pessoa está tendo, um ataque de amor espontâneo, ela já fez isso, várias vezes, seu corpo está indo, e, já se passaram, cerca de duas horas, sem um pouco de amor, bem, deixe-me apenas, deixe-me fazer isso, automaticamente, então, agora, quando você se sentir, tão elevado, emoções, ativa, as redes, pró-sociais, no cérebro, a sobrevivência, cria as redes protetoras, como eu não confio, em você, estou separado, você é diferente, vou fazer minhas próprias coisas, sou egoísta, agora, é tudo sobre mim, vamos competir, vamos lutar, vamos, você sabe, manipular, vamos forçar, vamos controlar, vamos importar, tentando mudar o assunto, esse é o tipo de programa, certo? Então, a parte oposta disso, é que, quando as pessoas começam a se conectar, e começam a ter nesses estados elevados, algo realmente em comum acontece, e a realidade, para se conformar, de maneiras que são iguais, a quem eles estão sendo, então, agora o coração está dizendo ao cérebro, que é a hora de criar, e agora a sua energia mudou, e nada muda, até que a nossa energia mude, e quando você muda a sua energia, você muda a sua vida, então, a ideia, então, é ser capaz de manter esse estado modificado, de mente e corpo, durante todo o dia, e como eu disse, fique tão bom, em fazê-lo, com os olhos fechados, que você pode fazer, com os olhos abertos, agora, se conseguir manter esse estado, por um longo período de tempo, não importa, o que você quer, as pessoas criaram, todos os tipos de coisas, eu uso a saúde como exemplo, porque é realmente relacionável, agora, de repente, é como se você, não tivesse mais, que ir buscar, e fazer algo, como matéria, a matéria, para ir buscar, e até chegar, nessa experiência, você está em separação, de laca, até que a experiência, aconteça, a um sentimento de, oh, meu Deus, bem, isso é como, o oposto, é como se, você não estivesse, indo, a lugar nenhum, tudo está vindo, para você, então, o pensamento, tende, a ter, uma carga elétrica, no campo quântico, ele tende, a ser a diretriz, ele envia, o sinal, e o coração, tende, a ter um campo magnético, tende, a atrair, para nós, então, se você ensinar as pessoas, a criar, a partir do campo, em vez da matéria, elas encurtarão, a distância, entre o pensamento, do que desejam, e a experiência, de tê-lo, entre a causa, e o efeito, agora pense, na realidade, tridimensional, muitas pessoas, podem desenvolver, as habilidades, para se tornarem, bem sucedidas, podem fazer, as escolhas certas, podem estudar muito, podem praticar, podem ser treinadas, mas, vão seguir, certas regras, da física, newtoniana, está apenas, indo, levar tempo, para conseguir, o que você quer, ela vai levar tempo, e trabalhar duro, não há nada de errado, em você fazer isso, por um tempo, e mais cedo, ou mais tarde, você vai dizer, a outra maneira, agora, é aqui, que fica emocionante, ok? Se, não é a matéria, que está emitindo, o campo, é o campo, que está criando, a matéria, se eu puder, mudar a informação, no campo, eu posso, mudar a expressão, na realidade, tridimensional, então, se você pode ensinar, uma pessoa, a se tornar, ninguém, ninguém, nada, nada, em nenhum lugar, em nenhum momento, para tornar-se, pura consciência, e desconectar-se, e dissociar-se, de tudo, que é físico, e conhecido, em sua realidade, tridimensional, não estão mais, sob minha liderança, sua consciência, sua consciência, e vácuo infinito, e, no vazio, no espaço, seria, como se a ilusão, fosse o fone de ouvido, de realidade virtual, você está tirando, o fone de ouvido, você não pode obter, a atualização, de dentro dele, se você, poderia ter, um coração coerente, e um cérebro coerente, e criar, a partir do campo, em vez da matéria, cada pensamento, no campo quântico, produz uma frequência, se você, pode sentir, a frequência, desse pensamento, e, você experimenta, você está encurtando, a distância, entre o pensamento, do que você quer, e da experiência disso, e você está criando, padrões coerentes, de energia no campo, que realmente, mudam o holograma, em realidades, tridimensionais, então, para mim, pessoalmente, fiz, muito da matéria, da matéria, que tenho, muito bom, nisso, então, eu apenas disse, que tem que haver, outra maneira, então, desmistifique o processo, eu não me importo, com o que você quer, eu não me importo, se é uma viagem, para algum lugar, ou uma nova vida, ou um carro novo, ou o que quer, que as pessoas façam, isso, o que você acha, que eles sentem, quando vem aquela, primeira sincronicidade, você acha, que eles vão ficar assim, oh, sim, eu não quero meditar amanhã, e fazer isso, você está brincando, a sincronicidade acontece, a energia, a surpresa, a cor da pessoa, e eles, vá, o que quer, que eu esteja fazendo, dentro de mim, está produzindo, algum efeito, fora de mim, é melhor prestar atenção, no que estou fazendo, e continuar fazendo, e todo ser humano, teve um vislumbre disso, pelo menos em algum momento, de sua vida, o ponto, é que isso pode estar acontecendo, regularmente, para você, a verdadeira ironia, de tudo isso, é essa ideia, de mudar de matéria, para matéria, e em seguida, mover-se, para um espaço superior, onde a energia, importa, a verdade, é que, quando você chegar lá, se nós, estou indo, um pouco mais fundo, exatamente isso, que você pensa, que quer criar, e importa, que você realmente, não precisa criar, não, porque, porque, ouça, quando você começa, a se conectar, a essas frequências maiores, você está se aproximando, da fonte, e o que é a fonte, amor puro, o que é, unidade de totalidade, o que você quiser, chamar isso, está aí o tempo todo, é inevitável, é como se fosse, o sentimento desconhecido, mais familiar, que você já teve, e nós, viemos, daquele lugar, você sabe, que nós viemos de lá, então, você, estamos em um experimento, chamado, consciência, da realidade, extradimensional, e o processo interminável, de autodescoberta, certo, e então, agora, a pessoa, que tem a sincronicidade, que tem a coincidência, de estar lá, é isso, que eu amo, em nossa comunidade, mais do que, qualquer outra coisa, eles fazem o trabalho, eles não são filósofos, eles não são teólogos, eles não são acadêmicos, eles estão fora, das arquibancadas, e eles estão no campo de jogo, todos os dias, eles estão criando, e a pessoa que cura, de sua doença, eles são, não estou dizendo, porque não estou curado, eles estão dizendo, o que há em mim, que ainda tenho que mudar, que criará a cura, este é um experimento diferente, agora, e agora, tínhamos um cara, que viria, em uma cadeira de rodas, um evento, que fizemos recentemente, ele subiu, naquele trono, de onde ele andou, ele também caminhou, do fundo da sala, até o palco, subiu as escadas, saindo, daquela cadeira de rodas, sozinho, eu perguntei a ele, ele disse que, eu só tenho que trabalhar, ficando nesse estado emocional, porque quanto mais eu fico lá, mais eu percebo, que meu corpo está respondendo, ele não está dizendo, porque eu estou, porque eu não estou curado, ele entende, que a única maneira, que ele pode realmente curar, é mudá-lo, certo, e agora, torna-se, muito prático, certo, torna-se muito prático, você acha, que é importante, essa parte prática, disso, eu acho, que as vezes, as pessoas pensam, que estão desqualificadas, se não puderem explicar, algo que fazem, bem, deixe-me contar, uma das coisas interessantes, do programa, muitas pessoas, que fazem coisas, excepcionalmente bem, que estiveram no meu programa, atletas, ou artistas, realmente, não fazem um bom trabalho, explicando, eles, incorporam isso, e acho, que as vezes, alguém ouve, alguém como você, que pode explicar isso, e pensar aquilo, eles estão desqualificados, para se tornarem bons, se não puderem explicar, como estão fazendo isso, mas a verdade, que é uma experiência repetida, que se torna familiar, para eles, sem a necessidade, de expressar, como você está fazendo, certo, de novo, para mim, certo, isso é sua vida, é ensinar as pessoas, a fazer isso, e dar-lhes as ferramentas, mas para a grande maioria, das pessoas, é criar a experiência, que todo mundo, já fez isso, pelo menos, uma vez na vida, o que eles fazem, eles se sentaram, disseram, o que seria, como ser feliz, como seria ser saudável, como seria, ter uma nova vida, você gostaria, de estar apaixonado, e eles fizeram a pergunta, em vez de pegar o celular, e mandar mensagem, para alguém, postando que eles realmente, sentei lá, e eles realmente disseram, deixe-me responder a pergunta, sim, deixe-me ficar desconfortável, aqui, e o que eu realmente quero, o que eu teria que mudar em mim mesmo, para ser saudável, para ser feliz, para ser bem sucedido, quais são meus maus hábitos, que eles adquirem, ocupado, anotando, todas as escolhas, que eles querem, fazer todas as coisas, que eles querem fazer, eles começam a anotar, todos os seus objetivos, todas as suas experiências, e cada objetivo e experiência, eles escrevem, em seu futuro, a emoção, que eles se inspiram, eles ficam otimistas, eles ficam gratos, por eles ficarem energizados, e essas emoções alimentarem, mais pensamentos, e agora, estão realmente mudando, mudando sua biologia, então, eles fazem, algo, realmente, muito, muito importante, eles começam a olhar, para os pensamentos, que eles não querem mais pensar, que eles escrevem, eles para baixo, eu posso, é muito difícil, vou começar amanhã, não me sinto bem, eles começam, a olhar, para as escolhas, que vão ter que parar de fazer, e quando eles entenderem, quando pararem, de fazer essas escolhas, vai ser desconfortável, essa é a parte, mais difícil da mudança, começa a pensar, nas coisas, que tem de parar de fazer, tem de sair, do sofá, tem de parar de ver isso, tem de parar de ler demais, seja lá o que for, então, todos nós, já fizemos isso, e chega o momento, em que você começa, a perceber isso, como você começa, a dizer, ei, eu acredito que, isso realmente, vai acontecer, certo, e aí que você tira, o pé, do acelerador, e, começa a realmente, perceber, uau, eu era o recurso, de realmente, fazer isso acontecer, então, eu mudei, sim, eu mudei no processo, então, a parte emocionante, sobre isso, você diz, as pessoas, que criaram riqueza, para falar com pessoas, que criaram relacionamentos, que são, conversar com pessoas, que criaram saúde, eles vão te contar, minha doença, minha pobreza, foi, meu maior professor, meu passado, foi meu maior professor, eles olham, para o passado, e agora, não há mais uma emoção, associada a ele, a memória, sem a carga emocional, é sabedoria, agora, você pode ir, para o futuro, você pode criar tudo, o que você quiser, você pode, seja qualquer um, que você queira estar no processo, memória certa, sem a carga emocional, é assim, que você apaga, o impacto, do passado, em você, eu quero te perguntar, algo sobre isso, eu sempre quis, perguntar isso, e a propósito, Dr. Joey, e eu, voamos juntos, no meu avião, há tantas vezes, que queria fazer-te, esta pergunta, e pergunto-me, por que criei, algumas coisas, na matéria, no mundo material, que talvez agora, estou neste lugar, onde me ocorreu, o tempo todo, meu medo, é que às vezes, se eu pensar, da maneira que estou, prestes a perguntar, talvez eu não tivesse criado, nenhuma das coisas materiais, que eu sei, que é um pensamento falho, e é essa, essa ideia, que você pode chegar, a este estado cerebral, corajoso, de onda gama, e você é totalmente, intencional, certo, tendo uma intenção, naquele momento, temos uma cultura, que foi ensinada, por anos, e anos, e anos, para obter uma intenção, realmente clara, sobre as coisas físicas, que queremos, eu quero um milhão de dólares, no banco, eu quero um jato particular, eu quero pesar, 150 libras, mas a verdade, é que nós, realmente, não queremos, essas coisas, e queremos, nós queremos a emoção, que pensamos, que essas coisas, vão nos dar, não seria mais inteligente, para as pessoas, obterem, e muito poucas pessoas, conseguem, para esclarecer as emoções, que desejam, e se alimentar, regularmente, e não a matéria física, bem, esse é exatamente o ponto, e veja, as pessoas podem criar, todos os tipos de riqueza, eles podem criar, todos os tipos de abundância, eles podem ter os carros, as casas e tudo, mas se eles não podem, estar presentes, para aproveitá-los, eu me sentei com bilionários, e eles me olharam nos olhos, e disseram, que somos todos miseráveis, mesmo aqui, estamos todos miseráveis, então, em que ponto, você tem que esperar, para mudar, tem que ser, o ponto, mais baixo, ou você pode aprender, e mudar, em um estado de alegria, e inspiração, de, em vez de dor, e sofrimento, isso se torna, a arte certa, então, mudar, então, é ser maior, do que as, habituações, os impulsos, e as emoções, que foram condicionadas, no corpo, há mudanças, para serem maiores, do que as condições, em nosso ambiente, que cada pessoa, cada objeto, tudo em nossa vida, tem, uma rede neurológica, associada, a eles, seus conhecidos, porque nós, experimentamos, e temos, uma emoção, associada a eles, então, se você, não está sendo definido, por uma visão, do futuro, você fica, com as memórias, do passado, e você vê, seu ex, e você vai ver, seu ex, através da memória, do seu passado, neurologicamente, e isso vai provocar, uma resposta emocional, e você está pensando, e se sentindo, igual, ao seu ambiente, sua vida, não vai mudar, então, a próxima pergunta, é, como eu poderia, superar, essa condição, com o meu ex, eu posso, realmente, perdoar, eu poderia, realmente, abrir meu coração, eu posso, realmente, fazer isso, porque, quanto mais forte, a emoção, que sentimos, por alguém, ou algo, em nossa vida, quanto mais, prestamos atenção, a eles, e onde colocamos, nossa atenção, é onde colocamos, nossa energia, então, estamos dando, nosso poder, para aquela pessoa, ou circunstância, que é, força vital, que você poderia usar, para mudar a pessoa, que está sentada, na meditação, e, eles querem, parar isso, é que, eles estão pensando, que estão fazendo, a meditação, errado, eu quero te dizer, que você está fazendo, certo, esse, é o momento decisivo, certo, e você, abaixa o volume, dessa emoção, eu garanto, que você vai chamar, sua atenção, fora dessa pessoa, e, mais cedo, ou mais tarde, quando o corpo, finalmente, se acalmar, e você, superar isso, você terá, seu poder de volta, e, isso está construindo, seu, próprio campo, eletromagnético, agora, você tem energia, para curar, agora, você tem energia, ótima, isso, agora, você tem energia, para a criação, certo, então, você vê, essa dança, incrível, que acontece agora, porque, construímos a tecnologia, entre o coração, e o cérebro, então, quando o cérebro, e o coração, são coerentes, meu Deus, há um sentimento, que, que você pode chamar, de zona, ou, o que quer, que você queira chamar, ou, apenas, você sente, que tem tempo suficiente, para fazer as coisas, e, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, vai tirar você, do seu estado, certo, que, aquela zona, ou, o que quer, que você queira chamar, que seja, realmente, ensinável, você também, temos que chegar, ao gama, para fazer isso, não? Estamos apenas sabendo, que as pessoas, que atingiram o gama, tiveram uma atualização, biológica, instantânea, a, o eczema, 37 anos, de eczema, no dia seguinte, voltou, a, sua forma, original, temos grandes, evidências, em testemunho, e nós temos, grandes evidências, em nossos estudos científicos, e a evidência, é a voz mais alta, e você não pode me dizer, que está muito velho, para fazer isso, você não pode me dizer, que está muito doente, para fazer isso, eu vi pessoas, que estavam, com 50 tumores no cérebro, que estavam emaciados, não podiam andar, não podiam falar no palco, falando na frente, de uma plateia, não pode me dizer, que você está muito doente, para fazer isso, agora, se, você examinar, aquela pessoa, que você conhece, que, vem ao evento, e, não há, espero que, você saiba, que você tem, três meses de vida, você tem, seis meses de vida, e eles, não estão aceitando isso, ou acreditando nisso, ou se rendendo, a isso, eles estão, realmente dizendo, que tem que haver, alguma outra maneira, tem que haver, outra maneira, se eu criei isso, é possível, que, eu possa, descriá-lo, para que a pessoa, que está no palco, contando, aquela história, e, pode ter, levado, 18 meses, mas, eles nunca perderam, um dia, porque isso, é, essencial, porque, houve dias, em que, eles sentiram-se, tão mal, sentiram-se, tão mal, em seu corpo, tão doentes, que não tiveram vontade, de fazer a meditação, mas, fizeram mesmo assim, houve dias, em que, tiveram muitas dúvidas, porque, sua condição, estava piorando, e, eles, poderiam ter, sucumbido, à dúvida, vida, mas, fizeram, o que, quiseram, meditação, de qualquer maneira, havia dias, que, eles, estavam, com medo, incrível, porque, o médico, disse a eles, que, eram três meses, ele estaria acabado, e, era o período, de três meses, eles, tinham todos os motivos, para não fazer meditação, eles, fizeram mesmo assim, eles, poderiam ter dito, eu não tenho tempo suficiente, eu tenho filhos, eu tenho horários, eles, encontraram tempo, para fazer isso, e, foi a superação, a superação, a superação, que foi o processo, de transformação, e, quando eles, se tornaram essa pessoa, qual é o efeito colateral, de sua própria transformação pessoal, por exemplo, a maioria das pessoas, eles, quando tem uma condição, de saúde física, no momento, em que percebem, que há uma mudança, como dor, em algo, durante o sono, você sabe, o que quer que seja, alguma mudança, eles, fazem a conexão, imediatamente, e, é quando, o cachorro com osso, agora, eles estão fazendo, duas vezes por dia, não, porque precisam, porque esse, é o remédio deles, e, eu sentei, com os cientistas, que vieram, aos nossos eventos, pedi a eles, que participassem, em uma semana, evento longo, e, aquele cara, que está, olhando para o vírus, fora da célula, eu disse a ele, bem, como isso vai mudar, como isso vai mudar, a maneira, como você faz pesquisas, ele disse, este, é o meu remédio, isso, eu vejo, eu, eu vi, o que isso faz, as pessoas dizem, oh, você está dizendo, que a meditação, realmente, pode tornar, seu corpo, muito resistente, a vírus, não, 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 estou dizendo, que a data está dizendo, então, não, estou apenas, não é isso, que estou dizendo, os dados, estão realmente, dizendo, que é um ótimo momento, na história, para estar vivo, porque, porque, você pode ser jovem, temos pessoas, com, oito anos, e nove anos, geralmente, temos entre, setenta, e cem crianças, que vem ao nosso evento, que estão sob, a idade de vinte e cinco, ou menos, temos filhos, de sete, oito, nove anos, que participam, de todo o caminho, eu me ajoelhei, com uma dessas crianças, e nós estávamos fazendo, uma meditação específica, e eu me inclinei, e eu disse, a ele, como foi que, ele disse, que foi muito bom, e por que eu quero, que isso seja, um sentimento normal, para ele, porque eu quero saber, quem ele vai ser, sim, estamos mudando, a dele, você está mudando, a expressão genética dele, a idade, certa, e assim, por isso, é um momento incrível, há um tempo na história, em que não basta saber, há um tempo na história, para saber, como então, meu interesse, em responder, sua pergunta, é desmixar, desmistificar o processo, não é diferente, de aprender, a acertar uma bola de golfe, a bola, todo mundo, que tem uma habilidade, que pode fazer qualquer coisa, muito bem, fez exatamente, a mesma coisa, que eu estou falando, não há nada de diferente nisso, sim, mas você está dando, a você, está desmistificando, nos dando a receita, e a fórmula, e usando a ciência, para validá-lo, realmente, é a primeira vez, essa é realmente a diferença, sim, e, mas, mas, realmente, não acredite em mim, não, acredite em mim, saia, experimente, com isso, saia, experimente, se eu mudar minha energia, minha vida, a mudança, seria, sua primeira recomendação, porque, enquanto encerramos um pouco, as coisas aqui, você recomendaria, que eles apenas começassem, regular a respiração, comecem meditando, qual seria, qual seria, sua primeira recomendação, e, estou ouvindo isso, você, vai, eu quero mudar, eu ainda, quero mudar a matéria, na minha vida, quero, quero o corpo, quero, quero a única coisa, que, não há nada de errado, com isso, eu quero, quero experimentar, as emoções, da minha vida, que, já toquei, nelas antes, mas, eu quero tê-los, regularmente, eu sei que eles, estão bem aqui, dentro de mim, a qualquer momento, qual seria, sua recomendação, básica para começar, sim, eu acho que a primeira coisa, é aprender, toda vez que você aprende, você faz novas conexões, no seu cérebro, e aprender a fazer, essas conexões, eu estava brincando, com minha equipe, essa semana, eu disse que, ninguém lê mais, ninguém lê, ninguém lê nada, aprenda informações, porque, descobrimos que, em nossos eventos, se você pode estar presente, e não olhar para o seu celular, ou não falar sobre o seu passado, mas, seja presente, com o conteúdo, e eu posso combinar, física quântica, com neurociência, com neuroendocrinologia, com psiconeuroimunologia, conexão mente-corpo, epigenética, eletromagnetismo, você pode realmente, entender, como você pode, me dar um aceno de cabeça, então, eu digo, ok, você, estou olhando, para um público, de 1500, a 1600 pessoas, ok, volte, para a pessoa, do seu lado, ensine de volta a ela, se você, não puder explicar, que não está programado, em seu cérebro, e você duvidará, que seja possível, e fará algo diferente, ok, se você pode, explicá-lo, então, você está fazendo, o seu cérebro disparar, e novas sequências, e novos padrões, e novas combinações, sempre que, sempre que, sempre que, faz seu cérebro, funcionar, de maneira diferente, você, está mudando, sua mente, porque, a mente, é o cérebro, em ação, então, você, continua, se lembrando disso, agora, isso, é mais fácil, esquecer, isso, do que, lembrar, você sabe, que, requer prática, realmente, você, não consegue, entender, de uma vez, é um processo, de aprendizado, agora, você, está instalando, o hardware, neurológico, em seu cérebro, em preparação, para a experiência, então, conhecimento, é o percursor, da experiência, certo, sem o conhecimento, e a informação, é conjectura, certo, então, quanto mais, você entender, o que, em termos, do que você, está fazendo, e por que, você, está fazendo isso, a aplicação, o aspecto prático, ou como, se torna emocionante, como, vou pegar isso, como exemplo, você, pode pegar alguém, e, e jogá-lo, em um banho de gelo, em um banho de gelo, mal, mal, certo, você pode, pega aquela pessoa, você pode ensiná-la, algumas coisas, e colocá-la, em um banho de gelo, e, realmente, ser instrumental, na verdade, ganhar valor com isso, bem, o córtex pré-frontal, aquele que disse agora, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, é valioso, você pode pegar, uma pessoa, e, você pode colocá-la, em um ambiente, e, ela pode perceber, o ambiente, como um problema, e, você pode medir, sua resposta, autônoma, e, isso enfraquecerá, sua resposta autônoma, você pode pegar, essa pessoa, e fazer com que, ela perceba isso, como um desafio, e, realmente, fortalecer, sua resposta, autonômica, ok? Então, agora, qual é o que, é, qual é a razão, por trás disso? Bem, você tem que colocar, o máximo atenção, em seu mundo interior, de como você está pensando, e como você está sentindo, e como você vai, comporta-se, tanto quanto, seu mundo exterior, de realidade, tridimensional, e a meditação, é apenas a maneira, de dizer, ok, deixe-me acertar, meu cérebro, e corpo, vou apresentar, Ed Millet, ao mundo hoje, eu tenho uma vida, um dia, da marmota, um dia, eu só quero, algo diferente, algo em comum, algo místico, algum sinal, do universo, que eu criei, e eu queria vir, de uma forma, que eu nunca, pensaria isso, seria desconhecido, porque, se eu posso prever, é o conhecido, ok? Deixe-me, antes de eu começar, levantar, e pegar meu telefone, fazer todas as minhas coisas, e me conectar, de volta, ao meu mundo conhecido, deixe-me, apenas dizer, ok, quem eu não quero, mais ser, eu quero ficar, tão consciente, que não vou ficar, inconsciente de novo, a questão fundamental, é como muitas vezes, eu vou, esquecer, até eu parar, de esquecer, e começar a lembrar, esse é o momento, não há nada, de místico nisso, esse é o trabalho, então, você vai dizer, ok, quem eu quero ser, quando abrir meus olhos, ok? Me deixe pensar, sobre isso, como viveria a grandeza, eu não sei, leia um livro, sobre grandeza, leia um livro, sobre Nelson Mandela, você quer ser rico, leia sobre pessoas ricas, e você verá, que eles não apenas fizeram sua riqueza, eles perderam um, uma tonelada de dinheiro, e falhou um milhão de vezes, foi, e essa é a realidade, tudo bem, vamos, quais eram as qualidades, que eles tinham, eles tinham, perseverança, eles tinham, determinação, eles cortaram suas perdas, eles perdoaram, eles esqueceram disso, eles continuaram, bem, então, como eu vou, comporte-se, deixe-me ensaiar, como vou me comportar, vou me comportar, com calma, tenho muito tempo para fazer, deixe-me apenas me comportar, deixe-me pensar, em como vou me comportar, de maneira diferente, nessa situação, como vou mudar, a minha resposta emocional, quando caí, em desgraça, ontem, e voltei, a ser o que era antes, deixe-me, só vou configurar, vou colocar um alarme, no meu telefone, a cada três horas, vou apenas, para, vou embora, e voltar para os sentimentos, do meu futuro, ok? Se eu puder fazer isso, de novo e de novo, bem, o que você acha, que poderia acontecer, na minha vida, como resultado disso? Então, o conhecimento, sendo o percursor, a aplicação, coisas simples, coisas simples, praticar coerência, forte, há muitas coisas, que podemos saber, podemos falar, sobre praticar coerência, sabemos, nós sabemos, perguntei aos neurocientistas, qual a porcentagem, de pessoas, no final, de um evento, de uma semana, qual a porcentagem, das pessoas, terão seus cérebros, mudados, para melhor, eles disseram, 100%, uma semana, totalmente imerso, na experiência, você pratica, todos os dias, agora, você não pode fazer isso, uma ou duas vezes, e dizer, por que minha conta bancária, não está cheia, você sabe, o que eu vou te dizer, que você não é tão bom, essa é a única razão, pela qual, se você fosse tão bom, isso aconteceria, você não é tão bom, então, aparece de novo, e aparece de novo, e continue aparecendo, e eu só estava falando, com um membro da equipe hoje, o universo, só nos dá, o que achamos, que somos dignos, de receber, certo, então, as pessoas, que aparecem, para si mesmas, todos os dias, acredito, que são dignas, elas começam, a se sentir, muito dignas, como, ei, elas são, como, eu sou digno, disso, não como uma forma, de direito, como as vezes, eles apenas, como eu sou, eu sou, realmente, eu sinto, que isso vai acontecer, eu sou digno, há esse conhecimento, intuitivo, sobre reciprocidade, se eu colocar, algo nisso, eu deveria, estar saindo, alguma coisa, se eu fizer isso, repetidamente, concordo, com você, sim, eu tenho, que te dizer, algumas coisas, uma, eu te amo, e todo mundo, disse a você, este é um desses shows, você já sabe disso, você vai ouvir, para isso, algumas vezes, e você vai querer, compartilhar isso, com um monte de gente, que você também, vai querer seguir, Joey, e onde eles, deveriam segui-lo, pelo caminho, eu não deveria assumir, que todo mundo sabe, embora eu acho, todo mundo sabe, mas, por que você não diz a eles, bem, provavelmente, Instagram, Facebook, temos o site, você sabe, temos muitos recursos, para as pessoas começarem, temos uma série simples, de 13 ou 12, coisinhas instrutivas, chamadas de fórmula, trata-se de coerência, cérebro, coração, com 5 meditações, um bom começo, para as pessoas, ok, você sabe esse tipo de coisa, mas, é realmente, é realmente, sobre o conhecimento, e a aplicação, você é tão especial, irmão, você é tão especial, e você sabe, que eu te amo, e estou muito grato, por você ter feito isso, de novo hoje, ao explorar, as profundezas, do poder da mente, e do cérebro, com o doutor, Joe Dispenza, somos levados, a um território, de descoberta e potencial, que insights, que ideias você ganhou, com essa jornada, compartilhe, suas reflexões, nos comentários abaixo, e junte-se, a conversa, sobre como podemos, expandir, nossas capacidades mentais, e explorar, novos horizontes, de compreensão, e transformação, seja parte, desta comunidade, de exploradores, do conhecimento, e da consciência, aguardo ansiosamente, para ler, suas experiências, e insights.